O que é isso? Sim, caríssima, eu sei que essa degustação é muito importante, mas você não acha que vai exagera com um pouquinho com todos esses preparativos? Não! Sabe o que é que isso está em terceiro? É verdade! Eu sou a fone mais incrível que eu conheço! Ai, eu sou de ódio! Isso é muito atrasado! Tá tudo bem! Mas como todos esses preparativos aprendem, só é projeito especificamente, como retornar esses pontos? Começando! Agora! Eu ainda quero experimentar essas campinhas! Deixe comigo! E aí? Tá tudo bem, pessoal? Achei! Ela é só uma corzinha normal! Ah! Você não é uma cor de jardim, mas eu acho que você é super hiper fofa! Eu não me aviva! As garrotas chamam de sol! Eu pensei que era uma corzinha, mas é uma mutação malgosa que ninguém sabe de onde veio! Eu preciso de ajuda a me agarrar um jeito nesse problema, mas... Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Obrigada, pessoal! Podem me ajudar! Aprendi uma lição! Quem iria imaginar que o balão nos traria tantos problemas? É! É! Achei! 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 Não é nada demais! Eu tinha um desses quando eu era um filhote de um dragão! Olha só! Ah! Minha! Nossa! Mas que bolinha impressionante! É! Olha só! Ah! Vamos arrumar um jeito de sair daqui! Vai! Dá uma gentilha! Deixa eu achar alguma coisa afiada pra estourar essa folha! Ah! Não! Não! Será que eu tô ouvindo um álcool de rebate? Ah! Não! 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 Obrigado.